A combatente do canote da guerra, segundo algumas mídias asiáticas e que é difícil de ser comprovado o Wagner Group, o grupo de mercenários russos, mas que também é formado por integrantes de outros países teria subido o seu contingente para cerca de 40 mil tropas, 40 mil homens em armas em virtude da guerra da Ucrânia Há que se lembrar que o Wagner Group tem sido responsável por muitas operações na região do Dombás inclusive estão combatendo bastante nesse embate de Bakhmut Agora a gente precisa colocar umas outras coisas também, tudo é muito difícil de ser confirmado são informações que vem das mídias asiáticas, eu vou deixar alguns links aqui para vocês mas que as mídias ocidentais não corroboram Mas a verdade é o seguinte, eles afirmam que o Wagner Group teria assessoria de um general do corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos, que seria meio, assim, como um contrassenso em relação a política de Washington Mas também nós já sabemos do caso aí, de que existem oficiais superiores do corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos, esses coronéis combatendo do lado da Ucrânia Então, qual é a realidade dessa história toda? Na verdade essa é uma guerra de atrito em que falta gente de ambos os lados A Rússia precisa apelar para o Wagner Group, para os chechenos e agora para suas reservas No caso da Ucrânia, o problema é maior ainda, eles já fizeram diversas mobilizações Eu falo sempre aqui no Canal de Estaguerra Que por volta de maio, junho, o exército ucraniano foi estraçalhado Eles já precisaram apelar para diversas mobilizações E nós acreditamos que militares de dezenas de países aí estão servindo no exército ucraniano Eles não só usam a farda, a farda da Ucrânia Mas são estrangeiros aí e mantêm seus padrões operacionais Porque a Ucrânia já não consegue mais formar reservas Esse problema, e a mídia asiática ela pontua muito bem Está se tornando uma questão bastante complicada por Joe Biden Por quê? Porque para manter a política dele de desgaste da Rússia Que esse é o objetivo final de Washington É o desgaste da Rússia Desgaste, não aniquilação Tanto que eles não estão dando para os ucranianos Armas de longo alcance que o Zelensky quer Porque essas armas poderiam arrastar a Rússia para um conflito nuclear Então eles dão armas defensivas ali E com alcance limitado às fronteiras Às fronteiras da própria Ucrânia Ou seja, o que eles querem na verdade é desgastar a Rússia Só que esse desgaste vai ao custo dos militares ucranianos E chega num ponto que o país não tem mais o que mobilizar A Ucrânia perdeu uma quantidade muito grande Da sua população que saiu do país Tem cerca de mais ou menos 7.8 milhões de ucranianos fora da Ucrânia Alguns na Rússia Quase 3 milhões na Rússia E isto uma população de 44 milhões de pessoas Então a gente acredita que talvez muita gente em idade de serviço militar Pode ter saído aí E os ataques com foguetes, mísseis balísticos, mísseis hipersônicos e drones Perpetrados pelos russos contra a infraestrutura ucraniana Estão fazendo sentir Você vai paralisando as fábricas Você paralisa instalações de manutenção Você paralisa o sistema ferroviário E a consequência disso é que chega uma hora que as tropas Já vão perdendo a sua eficácia Até porque chegam em menor quantidade no campo de batalha De maneira que é essa a situação que nós temos hoje Na guerra da Ucrânia Um desgaste muito grande Falta militares de ambos os lados Ambos os lados estão sofrendo muito com a guerra Nós não sabemos por quanto tempo isso vai continuar Essa aqui é uma realidade E as notícias não chegam de uma maneira que você pode Você pode confirmá-las Essas notícias que nós trouxemos aqui São das mídias asiáticas Nós tivemos um caso recente De que dois Mais dois fuzileiros navais americanos Foram capturados na Ucrânia Não é o primeiro caso Já são diversos casos aí Mas como esse número está aumentando Não só de militares americanos Mas de outros países também Nós acreditamos que a participação De outros países na guerra É uma coisa muito grande e constante Em virtude não só de simpatias Com a Ucrânia Mas também a gente acha A inferência de que parte desse dinheiro Que os Estados Unidos estão alocando Para os ucranianos Pode estar sendo usado aí Para o oferecimento de bônus Porque ninguém trabalha de graça De bônus para atrair esses militares Esses mercenários E voluntários Para lutar na Ucrânia É uma situação bastante nebulosa Ninguém quer admitir isso É um assunto que pouco se toca A imprensa Todas as vezes que ela fala disso aí Ela fala sempre em voluntários Mas é meio Dá para desconfiar Que esse pessoal não está ali Pura e simplesmente Boa parte desse pessoal Não está ali Pura e simplesmente Por simpatias Com a Ucrânia Mas o fato O fato É que eles são uma parte importante Hoje Das forças ucranianas A Ucrânia como eu disse Ela tem uma dificuldade muito grande De arregimentar pessoal E essa turma Que vem de outros países Está ajudando bastante As tropas Do Zelensky Bom De onde a gente A gente vai chegar agora A estação De solo De solo congelado Está chegando Por enquanto É uma dificuldade muito grande De movimentar tropas Imateriais Pelas estradas da Ucrânia Porque o solo Está bastante ilumeado Então você vai fazer Um deslocamento Onde não tem asfalto Ou mesmo No campo Você acaba atolando Caminhões Carros de combate Ou buzeiros Etc Então isso dificulta muito A movimentação Dificulta muito A transferência De material Dificulta muito O deslocamento Das tropas E lógico Isso aí Acaba inferindo Interferindo Nas operações Você tem operações Mais lentas E operações Sem apoio de fogo E fica difícil também Retirar os feridos Do campo de batalha Ou fazer Trazer hospitais De campanha Tratamento Etc Tudo isso Tudo isso Tem impacto No andamento Da guerra Independente disso Os russos Estão atacando Pesado ali Na região De Bakhmut Eles esperam Provavelmente Tomar a cidade Que seria estratégica Para novas ofensivas Em direção A oeste Por parte Dos russos Os ucranianos Têm se aguentado Como podem Até agora Mas a verdade É que esses ataques Russos As ferrovias As centrais elétricas Que alimentam O funcionamento Das ferrovias Ucranianas Estão trazendo Impactos Na logística Ucraniana Os ucranianos Já não estão Conseguindo trazer Tanta munição E outros itens Necessários Ao campo de batalha Como se espera Uma situação Completamente Diferente De alguns meses Atrás De algumas semanas Atrás Quando eles tomaram A cidade De Herson Enfim O cenário Ucraniano É sempre um cenário Muito dinâmico Ele varia Bastante Nós já estamos Entrando Na quinta fase Provavelmente Da guerra E muita coisa Ainda há por vir Então esse foi O nosso vídeo Hoje Nós estamos voltando Daqui a pouco Sempre com responsabilidade Compromisso Fé no Brasil Pessoal Até mais